Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês duas suculentinhas num formato muito estranho. São suculentinhas fáceis de cultivar, não tive dificuldade nenhuma com elas, mas agora no frio do inverno elas ficaram estranhas. Tem a Dusty Rose, que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que ela está em dormência e por isso que ela ficou nesse formato maluco. E também a Vampire, que é uma suculentinha vermelhinha maravilhosa. Vou fazer também um panorama aqui na coleção, mostrar para vocês como que estão as menininhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, está tudo organizadinho, tudo limpinho. Ah, é tão legal, né? Ah, esse hobby é muito show, né? Ah, eu amo colecionar essas meninas. Olha só. E sem contar também que agora é a melhor época para se cultivar essas meninas. Agora está friozinho, tem algumas suculentinhas que ficam coloridas e também a rega é mais espaçada ainda. Eu adoro quando tem que espaçar bastante tempo assim a rega, porque aí não dá muito trabalho, né? Mas a gente curte, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que está. O Max está lá no maior do soninho. Olha lá. Ele embolou a cobertinha. Tem uma cobertinha lá, gente, tá? Não estou deixando o meu menino dormir no chão, não. Olha lá. O Max. O Max. O Max. Ei. O que ele está mordendo ali? Luke. O Luke. Ninguém dá bola para a mãe, né? Ninguém quer saber, né? Olha só. Mas é incrível, né? Mãe chama, eles se fazem de surdo. Olha lá. Então, vamos lá ver essas duas plantinhas e também fazer um tour aqui, mostrar como que estão as menininhas nesse final de dia. Olha só. Agora são 5 horas da tarde, já está começando a escurecer, o sol já não está mais batendo lá, ó. Mas fazer o que, né? É um sol maravilhoso, porém ele se põe mais cedo. Então, coisa da época, né? Fazer o que? Vamos lá. Vamos lá. Quero mostrar para vocês essas suculentinhas aí. E eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, se já aconteceu de a suculentinha mudar de formato, mudar de cor aí na sua coleção. E aqui eu quero mostrar para vocês essa menina linda aqui, ó, antes de mostrar o formato lá da Dusty Rose, que ela ficou variegata. Pena que estamos no final, do dia, mas eu vou tentar bater uma foto para mostrar bem direitinho para vocês a variegação dessa menina aqui. Olha só. Olha como ela está bonita. Ah, mas eu vou ter que bater uma foto e mostrar para vocês como ela está linda. Gente, essa daqui é uma... Deixa eu ver aqui. É uma... Ai, eu vou ter que colocar ela aqui de volta e pegar a plaquinha. Olha ali, gente. Olha ali. Quem está sempre aparecendo nos vídeos. Olha que legal. Olha lá. Está ali, ó. Ai, mas eles são muito fofos, né? Ai, gente, que legal. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela é ou uma equeveria rubra com o white prince ou uma lútea. Ela é uma híbrida. Ah, então eu vou chamar ela de híbrida. E aconteceu essa mudança aqui nas folhas, ó. Ah, e aqui está dando para mostrar bem aqui nessa luz. Olha aqui, ó. Está vendo como que está? Ela ficou toda manchadinha. Olha só que coisa linda. E às vezes, pessoal, a gente tem que ficar de olho na plantinha para ver se não é, às vezes, alguma praga nas raízes. Principalmente nematóides. Às vezes, os nematóides provocam essa mudança nas folhas. Então, fica ligado. Se a sua plantinha começar a mudar ou a definhar, é bom ficar ligadinho. Porque se for uma praga, ela vai começar a definhar. Se for somente uma variegação, como aconteceu aqui com a minha, então não precisa se preocupar. Mas se ela diminuir muito de tamanho e começar a definhar, tem que ficar de olho. E, olha, tira do vaso para ver como que está as raízes, para ter certeza que a sua plantinha não está doente. Essa daqui, ela também, ela ficou com um formatinho estranho. Não sei se vocês estão percebendo a roseta principal aqui e essas folhas um pouco maiores no lado externo. Então, isso daqui indica, às vezes, dormência. Mas também, às vezes, pode ser pragas, tá bom? Outra aqui, que também está com um formato estranho, é essa daqui, ó. Essa daqui. Ai, gente, eu acho que é a sulua. Eu acho que eu perdi a plaquinha dessa planta aqui. Mas eu vou deixar na edição do vídeo. Vou deixar bem de longe aqui pra vocês verem. Olha só, a roseta toda formadinha aqui e essas folhas externas maiores. Aconteceu com várias plantinhas esse efeito aqui. E, assim, é muita coincidência várias plantinhas acontecer isso. Então, provavelmente, é dormência. Mas, mesmo assim, né, o cultivador tem que ficar de olho pra ver se futuramente a planta não começa a definhar. Gente, esses dois estão numa bagunça aqui, que vocês não têm ideia. Aí, então, tem que ficar de olho nos próximos meses pra ver se ela vai se recuperar, se ela vai ficar bem. Se não, se ela começar a diminuir muito, é bom retirar do substrato pra... Mas são dois bagunceiro. Mas vocês são dois bagunceiro, né? Hein, caras? Mas que dois bagunceiro! Ó lá, ó lá. Ah, então, agora... Ó, ó. Meu Deus, a brincadeira dos dois. Ó, lá foi. Então, vamos lá ver a Dusty Rose, que eu quero mostrar pra vocês, que também mudou o formato. Olha só que lindo que tá o meu Pac-Feelum. Deixa eu ver aqui. Pac-Feetum. Ah, não. Esse daqui é do Pac-Feetum Compacto, que tá aqui. Ai, mas esse aqui tá tão lindo, tão fofo. O meu sonho é ter um vaso cheio disso daqui. Mas quando ele começa a ficar bonito, ele mela. Ai, na minha mão ele mela. Ô, senhor. Eu queria tanto um vaso cheio desse menino lindo aqui. Mas vamos lá pra Dusty Rose. Aqui tá uma das Dusty Rose. Olha só o que que aconteceu com ela. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui tá a roseta e aqui as folhas maiores pelo lado de fora. Eu creio que seja por causa do frio. Porque ela está sendo cultivada ao ar livre. Aqui, ó. Não tem proteção nem de tela. Porque as minhas telas eu recuei todas. Agora, desde o outono, desde o começo do outono e agora todo o inverno, é assim, ó. As plantinhas que estão aqui fora, elas não têm proteção nenhuma de sombrite. Todos os sombrites aqui no meu quintal estão recuados. Ah, então, aconteceu isso com a minha menina aqui. Tem outra Dusty, só que eu não sei onde que tá, que também aconteceu isso. Eu vou achar e vou mostrar pra vocês. Mas eu creio que seja por causa do frio mesmo. Não seja a praga que ela tem. Mas, assim, se você perceber essa mudança na sua plantinha e ela nos próximos meses começar a definhar, fica de olho, tira do substrato, não deixa muito tempo, porque assim você consegue salvar. Se você tem um pezinho atrás que a sua plantinha tá estranha, dá uma conferidinha nas raízes, tira do substrato, nem que você pegue e plante ela novamente, mas tira ela do substrato pra garantir que realmente ela não tenha praga nenhuma. E, assim, você pode, muito bem, se tiver alguma praga, você pode já tratar já no início, né? Ai, deixa eu mostrar essa florzinha de novo. Olha só que lindo da minha paquivéria. Linda, 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 né? Ai, olha lá, ó. E aqui ele está com a sua xicrinha de novo. Né, menino? Deixa eu mostrar aqui a outra Dusty que tá aqui, ó. Olha só, também aconteceu o mesmo efeito. Olha a roseta como que ela tá. E aqui por fora, ela ficou com as folhas maiores. Mas creio eu que seja por causa da dormência. De qualquer forma, seja dormência ou seja praga ou qualquer outra coisa que acontecer com a minha plantinha, eu vou trazer mais cenas de novelinha aqui pra vocês, tá bom? Eu vou atualizar e vou falar pra vocês se era dormência ou se era praga. Imagino que seja, sim, dormência. Linda, linda, linda essa menina, né? E é fácil de cultivo. E a cor dela, né? Divina! Outra plantinha aqui que tá com formato bem estranho, coloquei aqui no chão pra ela tomar um pouquinho mais de sol. Olha só, tá uma pirâmide essa menina. Essa daqui é a Vampire ou a Monte. Ah, essa menina aqui é chique. Tem vários nomes. Ela é vermelhinha e tá saindo várias hastes florais ali, ó. Tá vendo os cantinhos dela ali, ó? É uma planta muito fácil de cultivar, porém muito, muito exigente em sol. Por isso que eu trouxe ela hoje pra cá, pra ela tomar um pouquinho mais de sol e pra ver se ela se endireita. Olha só, tá saindo até a haste floral ali, ó. Nossa, coitada. Tá gemendo, tava quase morrendo a coitada. Pra tá soltando tanta haste floral. É uma planta muito, muito linda. Eu cheguei a fazer mudinhas dela com as folhas e também no caule que eu fiz a poda. Que essa plantinha aqui, ela já passou por uma poda. Enraizou muito bem. Não é uma planta complicada. É uma planta já muito comum, fácil de ser encontrada e fácil cultivo. E aí, tá nesse formato estranho aqui e tá dando umas hastes florais ali. Tá muito estranhinho isso daqui, né? Futuramente eu dou atualizações pra vocês do que que vai acontecer com essa menina. Não vou deixar ela aqui no chão. Eu vou arrumar um cantinho aqui no banco pra elas, pra elas não ficarem aqui no chão. Porque os meninos fazem xixi na plantinha e aí vem o sol e acaba queimando. Então, é isso. Muito, muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deixa o seu comentário aí que eu quero saber se também teve equivérias aí, que teve mudanças aí no seu quintal. Tchau, tchau!